Você faz parte do grupo de pessoas que procura ter qualidade de vida e saúde através das plantas? Veja nesse vídeo vários benefícios da guabiroba para a saúde em geral do nosso corpo. A guabiroba é muito rica em vitamina C e do complexo B, além dos sais minerais, niancina, carboidrato e proteína. A guabiroba também possui propriedades terapêuticas com ação adestringente, antigripal, antidiarréica e antiinflamatória. Em várias regiões brasileiras, a guabiroba é muito utilizada para tratamento de vários tipos de enfermidades. Utilize a guabiroba nas quantidades e formas recomendadas e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde. Se você gosta de conteúdos como esse, siga o nosso canal, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!